Olá, eu sou o Nelson do Eco Ateliê Botânico e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre rega que apesar de ser um assunto bem tranquilo e sem muitos mistérios, muita gente ainda peca em alguns detalhes e talvez não tenha uma rega tão eficiente quanto poderia, beleza? Então vamos falar aqui um pouquinho de quando regar e como regar e quais são os fatores e os sinais que as plantas nos dão para a gente saber o horário exato e a melhor forma de a gente aumentar a eficiência e prolongar o tempo entre cada rega que é mais prático para a gente, não é verdade? Então fica aí até o final do vídeo, já deixa um joinha, segue a gente caso você ainda não seja seguidor do canal e a gente ainda vem estar no Instagram, arroba eco.ateliê, beleza? Então é o seguinte, quando é que a gente deve regar? Existem vários fatores que estão diretamente interferindo aí, decidir qual é o momento certo temperatura, se é verão, inverno, tipo de vaso e principalmente a espécie da planta se ela está dentro de casa ou está lá no exterior, no caso no jardim, se está no canteiro, enfim mas via de regra, não existe uma regra de bolo certinho, mas a gente pode falar assim que a maioria das plantas são entre 3 a 4 regras por semana suculentas, cactáceos e outras plantas que não exigem tanta umidade a gente pode pensar em duas ou uma vez por semana isso é uma regra bem ampla, claro que a gente tem que ir, vamos dizer, entendendo esses sinais e a gente vai adequando a cada situação, tá bom? Então como é que a gente faz aqui em casa para saber qual é a hora certa de regar? a gente utiliza esse palitinho aqui, que é um palitinho de churrasco bem amigo e que é com ele que a gente vai furar o solo e ver se essa terra está ou não, se esse substrato está ou não úmido no caso os cactos e as suculentas, eles gostam que a terra chegue a secar completamente para vir uma nova regra, que geralmente dura em torno de uma semana então aqui já está bem seco, então seria o caso dos cactos e suculentas esperar secar bem outras plantas que gostam mais de umidade, marandas, caloteias, antúrios, enfim a gente já pode ter uma regra bem menos espaçada de dois dias, três dias, enfim então como é que a gente rega? é uma coisa que é bem simples, né? a gente sabe que toda planta terrestre ela absorve água pelas raízes porém a gente tem a mania muitas vezes de chegar e burrifar não vou fazer isso aqui, mas a gente burrifar as folhas das plantas, né? então jogar água aqui nas folhas da planta e esquece do principal que é o solo, a gente tem que deixar o solo molhado, o solo úmido tem problema molhar as folhas das plantas? não, porém a chance de você ter uma proliferação de fungos e algumas outras doenças por conta de folhas constantemente úmidas é maior então vamos falar assim, em dias secos, muito secos, quentes em determinadas épocas do ano ou um lugar que recebe muito vento, passa uma corrente de ar muito forte que tende a ressecar mais, tanto a planta como o solo a gente pode regar bem o substrato, como eu vou mostrar daqui a pouco e também dar uma pulverizada nas folhas das plantas lembrando que nem toda planta precisa disso por exemplo, uma suculenta e um caco não há tanta necessidade ela já retém muita água no seu interior já as marandas, as samambaias vão adorar realmente uma pulverizada ali uma borrifadinha nas suas folhas como forma de, vamos dizer, um alívio, um refresco, tá bom? mas a rega sempre vai ser no substrato então como é que a gente faz essa regra? eu utilizo aqui em casa esse borrifador se você é em casa, utiliza um regador a regra é a mesma, não tem tanta diferença mas o que importa aqui é o princípio que vai servir para todas as plantas todas, todas, todas o que vai diferenciar, como eu tinha falado é só o espaço entre cada regra então como é que a gente vai fazer? a regra é bem esse substrato lembrando de espalhar esse jato sobre todo o substrato não ficar só no cantinho principalmente em vasos maiores quando a gente fala de vasos de cerâmica eles tendem a chupar um pouco da água que está no solo para eles então é bom colocar ainda mais água quando o vaso for de cerâmica for de barro e não for impermeabilizado aqui no caso a água está descendo bem devagar estava bem seco ele está por capilaridade mesmo a água vai se espalhando dentro do solo do substrato e a gente vai regar até sair água aqui pelo fundo então o vaso aqui é um pouco maior deixa eu colocar mais água um pouco aqui mas percebeu que eu estou dirigindo a água para onde realmente interessa? no solo isso serve deixa eu ir descendo um pouco a água aqui isso serve tanto para vasos grandes pequenos enfim jardim a gente tem que mirar no solo tem que fazer com que o solo fique hundo e molhado e essa água vai translocar num perfil maior e molhe toda a região onde as raízes das plantas estão esteja toda molhada então pronto aqui ainda vai precisar de um pouco mais de água porque ainda não escorreu está vendo que não escorreu aqui pelo solo pelo fundo vou colocar ainda mais um pouco deixa eu deixar aqui leva um tempo então o princípio é o mesmo para todas as plantas então qual é a diferença de um vaso de plástico para algo de cerâmica? como eu falei de cerâmica ele vai chupar um pouco mais de água isso vai sair durante todos os dias ele sempre que tiver umidade o vaso vai estar puxando a água do substrato e passando para o ambiente então ele vai secar mais rápido um vasinho de plástico como o que tem aqui por exemplo não sei se vai dar para ver ele é impermeável então ela retém mais água por mais tempo então é uma dica até se você não tem tanto tempo assim para estar molhando suas plantinhas assim opta sempre que possível pelo vaso de plástico ou cerâmica e permeabilizada tá bom? então você vai ter um espaço entre uma regra e outra maior ainda devido a esse fator qual é o melhor horário agora para a gente fazer a regra? você pode regar de forma geral em qualquer horário mas qual é o mais eficiente? são os horários onde o sol está mais fraco então de manhã cedo final da tarde então a planta você molhando o solo como o sol vai estar mais fraco tem mais tempo úmido quanto mais forte o sol mais água você vai perder por evaporação então regar o meio dia o problema maior vai ser esse você vai perder muita água evaporada por evaporação tanto na regra mesmo quando você jogar se não estiver muito próximo ao solo ali no próprio ar você já perde um pouco e aquela lâmina d'água ali vai secar mais rápido que está também na superfície então os horários mais frescos do dia são melhores por isso a planta vai ter mais tempo com aquela camada mais superficial úmida com mais água para ela absorver com mais vontade vamos falar assim então galera é o seguinte o que eu queria falar mais ou menos era isso espero que dê para vocês terem uma noção boa que ainda não desceu água então você vê como é que estava seco mas a ideia é que a gente tenha água escorrendo sempre pelo 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 buraquinho aqui da drenagem do vaso independentemente de qual a espécie a gente tem que aguar com abundância sempre aí você fala assim ah mas se o cliente não gosta de água ela não gosta de solo encharcado por muito tempo todo dia solo um essa aí ela não gosta ela prefere que seja uma chuva no caso como a gente tem no sertão uma chuva forte mas que tem um período entre uma chuva e outra então você pode molhar bem mas dá um espaço interessante entre uma regra e outra beleza gente então é isso espero que vocês tenham gostado deixe o joinha se gostou e segue a gente tá bom valeu um abraço tchau tchau tchau